E nossa, o que é aquilo ali? O cara acabou capotando o carro Olha a minha velocidade, galera O cara acabou capotando o carro Olha lá, o carinha O carinha largou o carro dele, ó Vou pegar o carro dele, vamos roubar, vamos roubar Eu acho que ele... Eita, ele pegou lá o carro dele de novo Quer pegar um racha mais eu, é? Vem, pega um racha mais eu, eu correndo de pé, vá Vem, vem, ó Olha isso, galera Tô ganhando pro carro, velho Tô correndo mais do que o cara, velho Aqui tem cone Pode olhar aqui, aqui tem... Olha lá, o cara vai tá procurando o Egg, ó Aqui deve ter algum cone listrado Se tiver algum cone listrado é porque tem aqui Beleza, vamos pro próximo Egg, rapidão Beleza, mais outro Egg Galera, eu tô aqui no card, eu ship taico E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí Todas as localizações do caças aos ovos É isso mesmo, dá uma atualização aí De evento de Páscoa E eu vou mostrar pra vocês pegando aí, galera Todos os ovos aí Todas as localizações certinhas, tá? Locais exatos, beleza? É isso mesmo, todas as localizações Porque tem muitos vídeos aí que a galera tá mostrando aí Pulando, tá? É isso mesmo, tipo, pulando aí E não mostra nada Tipo, pula muito rápido Faz o corte no vídeo E não mostra nada É que a gente vai mostrar tudo, tá? Eu vou mostrar aqui, ó Tô numa conta nova Vou mostrar os novos códigos pra vocês também Tá? Por isso que eu vou entrar numa conta nova Mostrar os códigos E ficando muito brabo, beleza? Então vamos lá, galera Então vamos lá Vamos começar aqui, ó E quem não for inscrito Já se inscreve aí Deixa o seu like, tá? Ativa o sininho Deixa o seu link do Roblox Porque a gente faz sorteio também Beleza? Eu vou mostrar uma dica muito top nesse vídeo Tá? E se eu puder tá ajudando aí Você vai me chamar no PV do Discord, beleza? E é o seguinte Pra quem já sabe, tá? Pula essa etapa aqui Pra quem não sabe É muito fácil É só você escolher aí A sua concessionária E como vocês podem ver Tem três, né? Essa aqui tá bloqueada Porque vocês tem que completar Essas duas primeiras Então a gente vai começar Por essa aqui, ó Então escolhe aí seu local Beleza? Vamos escolher de primeira Essa aqui mesmo Beleza? Carregou A gente já pega aqui Uma recompensa A gente já começa aqui Com 4.500 de dinheiro E aqui pode começar aqui também Com o dobro de dinheiro Obtem dinheiro duplo de concessionária Você pode comprar com o Robux Se você quiser, beleza? E eu tô aqui com o Shinobi aqui Galera, meio fraquinho aqui E é isso Isso não importa Porque a gente vai começar aqui, ó Como vocês podem ver Construindo, né? A gente vai começar construindo aqui O piso, ó A gente pode estar construindo aqui A plataforma Tá? Algumas coisas aqui com o dinheiro, tá? E a gente precisa de dinheiro Então a gente vai estar Utilizando os códigos E aí o próximo passo É a gente procurar aí Todos os eggs Olha que legal, galera Helicópter aí Andando aí Sobre cada ship taico Tá? Tem muito tempo que eu jogo esse jogo aqui Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí Desbloqueando esses carros aqui Muito fácil E como vocês podem ver, galera Tem muitos ovos aqui Muitos eggs pra você estar pegando E a maioria dos eggs Já mostra os locais, né? Tipo peixe é rio Aqui é nenhum lugar de construção Caverna Aqui é os moncegos Tá? Edifícios É... Vamos dizer aqui Tem uns desertos também, né? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil Mas eu vou usar um atalho É isso que eu tô falando, galera Vou usar aqui um script Pra mim tá alcançando os ovos mais rápido Tá? Os eggs mais rápido Entendeu? Então aguarde Assista até o final Pra você... Você vai ficar surpreso, tá? E eu vou mostrar certinho Ao arredor do ovo Então isso aí vai estar ajudando vocês bastante Beleza? Então vamos usar o novo código Já rapidinho, galera Vamos usar o novo código aqui, ó E eu vou estar mostrando o código aqui também, tá? Pra vocês verem aí com mais claridade, né? Mostrar maior aí Então o primeiro código aí, né, galera? Que é o código mais novo Egg Hunter, né? 2023 Esse é o novo... E esse código aí é o mais recente E também se você quiser saber de mais código Mais atualizações aqui, tá? Não deixe de acompanhar esse canal, beleza? A gente traz aí muitos vídeos incríveis de atualizações de vários tipos de jogo Beleza? Vem conhecer, galera Se inscreve aí Eu garanto que vocês não vão se arrepender Belezinha? Então se inscreve aí Então vamos lá Primeiro código a gente já usou aqui A gente ganhou 70 mil Já começa como ricão aqui, ó Então beleza, ó Já tá quase construído aqui, galera, ó Galera, pra quem já conhece o Código Chip Tech Pode pular essas etapas aqui, tá? Só vou construir aqui rapidinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês o outro código Esse é um código mais recente também Que vai ajudar bastante É o Criminal Van, tá? É isso mesmo Então eu vou estar mostrando aqui também Se você gostou aí do jeito que eu tô mostrando Deixa o likezão, beleza? Se precisar mudar alguma coisa Pode comentar também, beleza? Já, já a gente vai à procura dos eggs aí Vocês vão ficar surpresos, velho Até eu tô muito animado, ó Então vamos lá Mais um código, mais 70 mil Vou usar logo os códigos Aí depois eu vou e finalizo ali A minha concessionária, né? Então vamos pegar aqui Mais 75 Beleza? Mais um código aí, galera, ó Esse código aqui é helicóptero Deve ser isso? Então você pode estar usando esse código Que vai dar mais 75 mil em dinheiro, tá? É isso mesmo Vamos lá resgatar Beleza, resgatado Então, galera O próximo código é esse aqui, ó Vamos lá Vamos resgatar aqui, beleza? Resgatei Mais 15 mil em dinheiro Olha o tanto de dinheiro Que a gente já tem aqui, velho É pra mim construir as paredes, né, galera? Porque a parede É o essencial já pra gente completar aqui O... Vamos dizer, a concessionária, né? Então, galera Vamos pro último código rapidinho aqui Vou passar o último código Que é pra gente ir pra parte mais que interessa Que vocês estão esperando até agora, né? Então o último código é esse aqui, ó Copia direitinho aqui Vamos ver se tá tudo certinho Beleza Mais 25 mil, né? A gente tem aí bastante dinheiro E esse dinheiro já dá pra gente construir, galera Ó, já tá ganhando aqui, tá vendo? Já dá pra construir bastante coisa Como vocês podem ver A gente já começou começando Ó, o carrinho ali Gerando um dinheirinho Um helicóptero ali, ó Gravando tudo A gente construindo Tá aqui a lua muito bonita E é isso, galera Então, eu vou ativar aqui Os atalhos que a gente vai precisar, tá? Pra gente conseguir pegar todos esses eggs aqui E completar e começar Olha que roda linda essa aqui, galera E esses carros muito brabo aí, galera Top de zera demais E vamos lá E é o seguinte, galera Eu vou tá usando um atalho aqui Por isso que eu tô usando essa conta nova, tá? É um script que a gente pode estar usando Pra conseguir aí os atalhos Dos eggs mais rápido, beleza? Eu não tô incentivando a você estar usando Isso aqui é tipo um hacker, tá, galera? É isso mesmo, ó Onde eu vou conseguir aqui É, vamos dizer Atrapassear o jogo Pra conseguir os eggs mais rápido, tá? Mas vai ser bom que eu vou mostrar A localização A localizações pra vocês, tá? Eu vou tá parando Os locais exatos aí, beleza? Se você não quiser usar Não tem problema Mas se você quiser usar Me chama no PV do Discord Eu posso estar mandando um script aqui Desse hacker aqui, tá? Aí se você quiser usar, galera Vai pra sua conta em risco, tá? Porque muita gente fala Ah, dá ban, tal Mas eu uso às vezes assim Pra fazer desafios E aqui é como se fosse um desafio, tá? A gente vai tá Porque atualizou ontem esse jogo Eu tô gravando hoje E a gente vai acelerar aqui Pra gente desbloquear aqui Todos esses eggs rapidão, beleza? E é muito simples, galera Por quê? Porque é só clicar aqui Ele já vai direto pra um egg Vou mostrar pra vocês, ó Cliquei aqui Beleza Já vim aqui pro primeiro egg Tá vendo aqui, ó? O primeiro egg Fica perto aqui Da roda gigante Tá vendo aqui, ó? Então vocês podem vir pra cá Vocês podem tá pegando ele, ó Então fica aqui No edifício aqui em cima Deve ter uma escada aqui Pra vocês subir, com certeza, né? Não tem como vocês... Aqui, ó Tá vendo a escadinha aqui, ó? Pra vocês subir aqui Muito bom Vocês podem subir por aqui, ó Tá vendo aqui a roda gigante, ó? Eu vou arrudindo aqui, ó Aí tem o navio aqui De carga, né? É... Muito fácil, tá, galera? O primeiro aqui, ó Pra quem não conseguiu achar ainda Então, esse aqui é o mocego É só a gente... Pra mim, eu pensei que esse aqui Ficava na caverna Porque o mocego Fica escondido na caverna, né? Mas beleza É só a gente resgatar Se eu deixar clicado, galera Ele vai pulando Tá? Se eu deixar clicado Ele vai pulando Vai pegando todos os eggs Muito rápido Então, eu vou clicando Bem devagarinho Aqui tem outras opções Aqui, ó Speed Jump, tá? Que é speed Você corre bem rápido Corre mais do que um carro Esse personagem de pé Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Assiste o vídeo até o final Que é top demais E depois tem o Jump Que a gente consegue pular bem alto Mais alto que os edifícios, tá? Já já eu mostro Então, vamos pro próximo egg, ó Cliquei, beleza? Beleza, peguei já, tá, galera? Peguei sem querer Não era pra ter pegado A gente já pegou mais um aqui, ó Vamos ver aqui Se aparecem as opções, né? Vendo aqui o qual que eu peguei Peguei dois mocegos, tá? Aqui é mais um mocego daquele, ó É em cima desse edifício aqui Fica perto de... Vamos ver aqui, ó Da minha concessionária aqui Fica perto aqui de... Ó, galera Tá vendo aqui, ó Não sei aqui Porque tem muita coisa Tem muita coisa Ó, um racer Tipo, tem muita coisa nova aqui Que eu não sei, tá vendo? Olha que chique, velho Ah, é perto da... Da Rodigante aqui também Tá vendo, ó Ó, já tem outra aqui, ó Tá vendo aqui, ó Já tem outro egg aqui, ó Fica perto da Rodigante também, tá? Aqui deve ter uma escada também Deixa eu ver qual lado aqui A escada, nossa altura Isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó É uma escada muito grande Pra você estar subindo Então fica aqui nessa reta O outro fica bem pra ali, né? Fica naquele... Ó, naquele edifício ali O outro aqui Tem outro aqui, ó Tipo, tem três Já um mocego aqui, ó Vamos ver se ele pula pra lá Beleza, pulei, ó Já pulei aqui É perto da Rodigante também Ó, o carinha pegando aqui, ó Carinha veio aqui, ó Esse aqui Não é perto da Rodigante não, galera Aqui já é outro local, ó Esse aqui é perto, ó Vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês terem ideia aqui, ó Tem uma pista Vai ver se vocês conseguem É perto da Rodigante A Rodigante fica ali, né? Ó, ali tem o barco Tá vendo ali? Então é isso, ó Tá aqui mais outro Tem a escada aqui, ó O carinha também pegou já E é isso Vamos lá Pula pra mais um Opa, tem que ser rápido, ó Então tá aqui o outro, ó Também Perto do navio Tá vendo, galera? E tem vários aqui, ó Eu tô vendo outro ali Outro... Aqui, cadê? Eu vi um B aqui agora, ó Outro ali, tá vendo, ó Então os morcegos Estão tudo por aqui, tá? Pelos edifícios aqui Eu achei pela caverna Desculpa aí pelo erro Mas é isso Vamos pegar aqui também E vamos pular pra mais outros, tá, galera? Quem tá gostando aí É só deixar o likezão E mais outro aqui A gente já conseguiu pegar, tá? Aqui de frente da Rodigante aqui, tá? Pode ir aí todos Todos que tiver com a escada aqui É porque todos vai ter uma escadinha Pra você tá subindo aqui, tá vendo, ó O que tiver a escadinha Sobe que vai tá um egg em cima Belezinha? Então tudo aqui meio que perto da Rodigante Do barco ali Mais ou menos isso Então bora pro próximo Mais outro morcego aqui Esse aqui já tem a escadinha aqui mostrando Esse aqui tá perto da Rodigante Deixa eu ver aqui qual local vocês podem vir aqui É... É, galera Fica nessa reta aqui, ó Fica mais ou menos nos outros que a gente pegou, tá? Não é tão difícil, tá? O único trabalho é a gente estar conseguindo pegar 100, galera É muito, né? Muito ovos aí A gente já conseguiu pegar quanto até agora? A gente conseguiu pegar 5 6 com esse, né? Então vamos encostar aqui Mais outro, né? Beleza? Vamos lá O próximo egg A gente já pegou, ó É um moncego também Então esse outro edifício aqui, ó Se eu não for rápido, galera Ele pega e já pula pra outro Então eu tenho que clicar e desclicar de novo, entendeu? Não sei nem se existe essa palavra aí Desclicar, né? Mas é isso Então tá aqui, ó O outro é aqui, ó Perto desse coisa aqui Eu esqueci o nome Galera, eu gravava muito o Cardell Shipty Que eu parei um pouco Mas a gente pode voltar aí Se você deixar muito likezão Se vocês quiserem Eu trago mais vídeos aí insano pra vocês Então tá aqui mais uma locada Finalização Muito top E é isso Gravou aí, ó Nessa reta aqui da Rodigan também Mas mais longe, tá? Mas é isso Vamos pro próximo Beleza? Mais outro aqui A gente já pegou É muito rápido que ele pega, galera Ele coleta muito rápido Então a gente, é... Pegou bem aqui, galera Qual esse local aqui, ó Perto do deserto aqui, né? Da área do deserto aqui, ó Vocês podem ver que tá um pouco perto aqui, ó É muito difícil Vocês olhando no mapa aí Vocês vão conseguir, ó Vai ter uma escada aqui Deixa eu ver qual lado Deixa eu ver qual lado que é a escada Tá, acho que tá desse lado aqui, né? Aqui tem que ter algum lugar pra subir, né, galera? Ou senão você vem da helicóptero Ó, tá aqui a escada Beleza É isso, galera Então vamos pro próximo Acho que a gente já coletou os oito, hein? A gente já coletou os oito Mocego, então... É o mocego aqui, né, galera? Se eu não estiver enganado Parece que é o mocego Então é isso Vamos pros outros locais aí Rapidão Porque é muito egg Então é isso Bora lá Mais outro aqui, ó Na água aqui, ó Então a gente com certeza Deve ter pegado um peixe, né? Não foi um peixe, não Qual foi que a gente pegou? A gente pegou o mocego Qual foi a que a gente pegou? O jacaré aqui, ó Bem na beira do rio aqui Tá vendo, ó? Então tá aqui É perto, tem uma pedra Tem aqui a... Essas coisas aqui, ó Então veja aí as localizações certinhas Tô mostrando a rodinha daqui Pra ficar mais fácil pra vocês Beleza? São cem localizações Não é fácil, hein, galera? Tem muita gente que não pegou tudo ainda Mas é isso, tá? Vamos lá Vamos pro próximo passo Enquanto isso a gente tá ganhando o dinheirinho Se vocês for de carro, galera Com certeza vocês vão ganhar muita grana, né? Porque quanto mais vocês andam de carro Mais grana vocês ganham Entendeu? Então vamos pro próximo passo, ó Então o próximo egg Também é um jacaré, tá, galera? Então a gente tá indo por etapa E a gente, com esse que a gente já pegou O jacaré A gente já desbloqueia O carro aí da Páscoa, né? Aí, ó Tá vendo aí que top, né? Legal demais Primeiro o Premium Vai vir direto pra cá, galera, ó Então tá aqui o Premium O carrinho Muito top esse carro, tá? Vou até colocar ele pra dirigir Que é pra vocês terem ideia, ó Então tá aí, ó Ganho tutorial completo Ganho dinheiro Dirigir carros pelo mapa Corra com outros jogadores Adicione carros Às suas concessionárias A gente adicionar A gente começa a ganhar dinheiro, tá? É isso mesmo, ó Só de andar a gente começa a ganhar um dinheirinho aí E é muito bom, tá, galera? E é um carrinho bonito aí, ó Estiloso Quem gostou desse carrinho aí? É parecendo um rato aqui, ó Então é isso Eu gostei também Cabelão grandão Tá aparecendo fora do carro E já vem aí Tá meio estiloso, né? De roda Um acessório aí muito top, tá? A orelhinha A orelhinha aí de coelho, né? Coisa top demais E é isso, galera Vamos sair do carro aqui Que eu não sei como é que funciona Se eu tiver dentro do carro aqui Pra pular pro outro egg, né? Então bora lá Beleza, rapidinho O outro egg caiu aqui, ó Já peguei aqui, ó Agora eu não sei qual foi que eu peguei Vamos dar uma olhada rapidinho aqui A gente pegou esse, né? Que foi o jacaré A gente pulou pra outro Agora a gente pegou esse aqui, ó Esse aqui do bicho feio aqui A gente... Vamos ver qual o local, galera É aqui dentro Nossa, eu tô perdido aqui Tem um labirinto aqui, galera No labirinto Fiquei preso, velho Pelo onde é que sai esse aqui, velho? Comenta aí, galera Comenta aí quem sabe sair daqui desse local Eu vou sair porque eu tô usando aqui o script, ó Não consigo sair, tá? É um labirinto, beleza? Vamos pro próximo aí, ó Rapidão, beleza? Então a gente pegou mais um jacaré aqui no rio, tá? Debaixo da ponte, mais ou menos aqui, ó Vamos ver aqui qual o local pra vocês, ó Tem uns pezinhos de mandacaru aqui Eu acho que é isso o nome Tem uma pista de corrida, ó É mais ou menos por aqui, tá? Um deserto aqui na beira do... Ó, tem mais outro aqui, galera, ó Tá vendo aqui, ó? Peixe São os peixes, tá, ó? Então você vindo aqui Você já consegue achar outro aqui, tá? Eu vou por aqui, por etapa Porque vai certinho, né? Então, mais outro Beleza, ó Na beira, esse aqui é o jacaré O jacarezinho aqui, ó O jacarezinho vai me morder, velho Morda não, ai Então, é isso Mais outro aqui, esse aqui Ó, ovão Esse aqui tá gordo Esse aqui é um jacaré que engoliu o ovo da pásco Entendeu? Mais ou menos isso Então, vamos lá Coletar Deixa eu ver aqui Vamos mostrar pra vocês aqui A opção Todo lugar que eu vejo o helicóptero É o mesmo Então, tem outra ponte aqui Como vocês podem ver Tem aqui Eu vou ver aqui Qual o local exato pra vocês verem É mais ou menos aqui, galera Acho que dá pra vocês saberem aí Qual o local, beleza? Não sei se eu tô mostrando certinho Mas tô mostrando mais do que muita gente Porque muita gente, galera Chega aqui, pega, ó O local é esse Pronto, já sai Eu, pelo menos, eu tô mostrando aqui, galera Os locais arrudeando aqui, né? Arudeando aqui pra vocês terem mais ou menos Uma base, uma ideia, né? Porque se eu mostrar, tipo Com o carro Indo até o local Procurando Nossa, pelo menos ia ser umas 3 horas De relógio de vídeo Então, ia ser muito grande Então, bora pro próximo Rapidinho, beleza? O próximo é esse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um cone, né? Então, aqui vai estar em áreas de construção Beleza? Vamos pegar esse aqui logo Peguei, ó É um cone É bem na entrada, galera Esse aqui é fácil Eu já entrei muito pra cá, ó Tem um banco ali Vamos pular aqui, ó Então, tá? Acho que no terceiro andar aqui, tá? Então, pode ir no terceiro andar Com certeza deve ter mais lá em cima Então, é isso, ó Esse aqui é fácil Esse aqui não tem erro, não, tá? Fica no meio aqui da cidade, eu acho Eu acho, né? Mais ou menos isso Então, bora pro próximo Beleza? Então, o próximo é na corrida aqui, ó Tá vendo? Aqui tem mais um cone Na pista de corrida Essa daqui é a corrida de rua, tá? Então, tá fácil também isso aqui Beleza? É porque fica muito parecido com os cones Só que isso aqui é listrado Os outros não são, tá? Então, beleza? Peguemos aqui E bora pro próximo O próximo é Aqui, outro cone Perto da roda gigante aqui, ó É muito egg, galera É muito egg A gente já pegou bastante E a gente já tá perto pra desbloquear outro Tá vendo? Vamos ver, ó Pra gente desbloquear o próximo A gente precisa de E 33, né? A gente tem 15 E é isso Vamos indo, galera Vamos desbloqueando Vamos pegando Vamos acelerar isso aqui Senão eu não vou postar esse vídeo hoje Então, mais outro E é isso Beleza? Eita, pegou dois, galera Nossa, pulou um ali sem querer, ó Tem outro aqui, galera Labirinto, ó Outro labirinto aqui dentro, tá? Acho que esse aqui deve ser daquele egg do mal Mas é isso, galera Acho que eu pulei um sem querer Vai desculpando aí E é isso, ó Agora eu não sei como é que faz pra sair aqui Eu consigo sair, galera Se eu for usar o speed e jump aqui, tá? Eu clico aqui, ó Como eu falei pra vocês que eu ia mostrar, ó Se eu pular Olha a altura que isso aqui sai, ó Então É mais ou menos nesse buraco aqui, tá vendo? Era pra eu ter usado, galera Naquela hora, né? Eu tava lá dentro, né? Ficaria mais fácil, ó Então Tá aqui, ó Vocês pulam aqui dentro Agora pra sair eu não sei como é que vocês fazem Tá? Eu sei que eu saí por aqui, ó Beleza? Então eu posso entrar E posso sair, ó Eu acho o egg Agora pra sair eu não sei Eu usei esse jump aqui, tá? Então é isso Beleza? Outro egg ali, ó Nossa, se você andar no mapa, galera Como eu pulei um sem querer ali Eu falei pra vocês Se eu clicar aqui ele pega muito rápido É... Ele acaba, tipo, mostrando quase nada dos locais, tá? Mas se você... Nossa, o que é aquilo ali? O cara acabou capotando o carro Olha a minha velocidade, galera O cara acabou capotando o carro Olha lá o carinha O carinha largou o carro dele, ó Vou pegar o carro dele Vamos roubar, vamos roubar Eu acho que ele... Ita, ele pegou lá o carro dele de novo Quer pegar um racho? Mas eu, é Vem Não racha mais eu Eu correndo de pé, vá Vem, vem, ó Olha isso, galera Tô ganhando pro carro, velho Olha Tô correndo mais do que o cara, velho Ó, aqui tem cone Pode olhar que aqui tem... Ó lá, o cara vai tá procurando o egg, ó Aqui deve ter algum cone listrado Se tiver algum cone listrado É porque tem aqui Beleza, vamos pro próximo egg Rapidão, beleza Mais outro egg Aqui é outra pista de corrida, tá, galera? Ó, na outra pista de corrida aqui Tá, acho que é... Deixa eu ver aqui, ó Vamos mostrar pra vocês a localização exata Tá vendo aqui, ó Próxima corrida Vocês vão ver o cone aqui Opa Tô correndo demais É só vocês virem aqui E pegar Beleza, peguei Então bora pro próximo Tá muito fácil esse Então peguei aqui o próximo Já é outro cone aqui E fica perto dos cones aqui Aqui é corrida É corrida, né, galera? Outra corrida aqui, ó Não sei nem se é a mesma Acho que nem a mesma não, né? Então tá aqui, ó Vocês já sabem onde é Muita gente já conhece Pra vocês virem pra cá, beleza? E tá pegando Então bora pro próximo Rapidinho Cliquei Descliquei E aqui fica de frente do banco Outro egg Tá vendo, ó Tá vendo aqui? De frente do branco E vamos acelerar isso aqui, galera Senão a gente não acaba Então aqui, outro egg Aqui é de egg de bandido, né? Cara de mal aqui, ó Então aqui fica perto de uma delegacia Perto de uma corrida Tá vendo aqui, ó Perto de uma corrida aqui E é isso, tá? Bem perto do mapa aqui Muita gente procurando eggs aí E é isso, galera Beleza? Peguei aqui Pronto Vamos pro próximo rapidinho Cliquei Descliquei Já pegou aqui E esse aqui fica aqui no deserto Tá, galera? Na beiradinha E aqui você pode ver que tem outro, ó Esse aqui é o Esse aqui tem da montanha, né? Que marca É, galera Muito fácil, ó Os locais eles já marcam nos eggs mesmo Tá vendo, ó? Por exemplo, esse aqui, ó Esse aqui Você vai encontrar aqui nessas partes aqui, entendeu? As partes que tem as montanhas Tipo deserto, entendeu? Então é muito fácil Então bora pro próximo rapidinho Aqui eu não vou pegar Porque eu vou deixar por etapa aqui Beleza? Aqui na pista a gente encontra Esse verdinho Que é meio de mato, né? Então nas florestas Mais ou menos isso Então a gente pode pegar isso aqui Peguei E fica nessa localização aqui Pra quem não sabe, tá? Então mostrei mais ou menos Essa localização Dá pra vocês saberem aí, tá? Então bora pro próximo Por enquanto, galera A gente só perdeu um, né? Que eu pulei sem querer ali Cliquei e fui mais lento, né? Então tá aqui Outra localização Galera, aqui tá cheio de local secreto Que eu nem sabia, ó Então eu peguei esse aqui Esse aqui eu não sei onde é Muita gente deve saber Comenta aí quem sabe Parece outro labirinto Não, esse aqui é um portal Esse aqui é um portalzinho Então aqui tem um portalzinho aqui, ó Tem um egg É só vocês irem reta ali Ele tá bem ali em cima Daquela caixa Que não é um labirinto Pelo que eu tô vendo aqui, ó Aqui tem Vamos pular aqui pra gente ver, ó Aqui tem as montanhas, né? Aí a portinha que vocês veem aqui Você já entra aqui, ó É meio difícil, né, galera? De longe De longe vocês não conseguem ver Mas beleza Então tá aí Pra vocês entrarem aí dentro, ó Ela tem aqui, ó Acho que é O que é aqui? A delegacia aqui Deixa eu ver aqui o que é isso Fábrica de carros Aqui é uma fábrica de carros Pra vocês virem no fundo da fábrica de carros E vai vir um buraco Que vocês entram e pegam Beleza? Então bora pro próximo rapidinho Beleza? Aqui é o egg de mato, né? Vamos dizer Então tá aqui Fica nessa localização Na pista aqui Onde você vai correr E nessa reta aqui Vocês vindo correndo Vocês já vão ver, tá? Mais ou menos isso Então bora pro próximo rapidinho Beleza? Próximo Pista também Tá nessa pista aqui Na parte de cima Perto É, depois que você sair do deserto Vocês já vão ver aqui também, tá? Muito fácil também Isso aqui é caminho, galera Caminho Vocês vão caminhando aí Caminhando não Vocês indo de carro Vocês vão encontrar aí Beleza? Então bora pro próximo Quanto que a gente já pegou? A gente já pegou 27 de 100, tá, galera? O vídeo vai ficar um pouco grande Mas a gente vai conseguir aí Tá? A gente vai devagarzinho A gente vai conseguir Já já desbloqueei aí a roda, tá? E é isso Vamos pra cima rapidão Próximo egg Na corrida também, tá, galera? Tem locais que você já vai ver outros eggs Então você já pode tá pegando, tá? Você pode, por exemplo Aqui você pode dar uma volta por aqui Que vai achar bastante egg, tá? Aí tem local que você não achar Aí você vai ver no meu vídeo Beleza? Então peguei Aqui é na corrida também A galera procurando aí também Tem gente tá procurando de helicópter, né? Porque se você for Ó, tá vendo outro egg ali? Se vocês tavam dando Vocês vão ver aí Egg pra todo lado Tá vendo? A localização Já tem outra ali Parece que eu tô vendo Então se você tiver aí Um, vamos dizer Uma qualidade boa no celular Ou no PC Você vai conseguir ver de longe, tá? O cara parando aqui pra pegar Pô, velho Pega meu egg não, velho Deixa meu egg aí, velho Meu coelhinho, velho Pega não O cara pegou meu ovinho, galera Ó, pegou ali meu eggzinho Mas, é Oxi Que bugado, velho O carro do cara Tolou dentro do buraco lá, ó Tolou dentro do mapa Pronto Ele resetou E é isso, galera Ó, vocês podem estar resgatando aí Todos os eggs que vocês veem pela frente Tá? Eu tô indo por etapa aqui Então, o próximo A gente já pegou aqui, ó Dentro de um labirinto de novo Meu Deus do céu Ah, tá Já é outra porta aqui, né? Ó, outra porta Tá? Outro Vamos dizer Outro lugar que eu dirijo aqui Na caverna, tá? É, deixa eu ver o local aqui Ó, o cara tá vindo aqui, ó Ah, é nesse local aqui, galera Acho que dá pra vocês verem aqui Mais ou menos Tá vendo, ó? Então tá aqui o local O cara já entrou lá pra pegar, ó Tá indo Ele com certeza deve estar vindo algum vídeo Já tô vendo outro egg ali em cima, ó Tá vendo ali, ó? É outro egg ali, né? Eu acho que aqui é outro Mas é isso Vamos pra próxima etapa aqui rapidinho Beleza Mais outro aqui, ó Vamos ver o local Esse é o local, galera Assim fica melhor Outro ovo ali, ó Esse aqui é o do coelhinho, né? É bem pertinho, galera, ó Então você pode pegar ali Perto do mapa Aqui Da corrida, né? Esse aqui tá bem escondidinho, ó Então, beleza A gente pegou Galera, eu já tinha pegado assim, ó Não clicar de dedo Tipo, não clicar de dedo, não É, mais ou menos Não clicar de dedo, né? No mouse Se eu clicar aqui ele pega tudo muito rápido Vocês não tem ideia Então, beleza O próximo Tá aqui, ó A localização desse próximo Beleza, ó Eu tô pulando assim, galera Que é pra vocês verem A localização exata Tá vendo, ó Então vocês conseguem ver aí Exato, certinho Tá vendo? Então, beleza Vocês viram aí Ó, marcaram o local Tá vendo aqui É um posto ali Acho que é um posto Não sei Beleza Peguei já Vamos pra próxima localização E eu acho que eu pulei um, hein, galera Acho que eu pulei mais um, galera Tô falando que é muito rápido É muito rápido, velho Nossa, aí complica Então tem outro aqui, ó Que é o troféu Aqui também é na corrida, tá, ó Aqui com certeza Sempre tem 3, 4, tá Galera O que eu pular E for uma bem difícil Vai ficar ruim pra vocês, né Ó, tá vendo aqui A localização do próximo Mas é isso Vamos lá Peguei, ó Já desbloqueei aqui A roda, tá vendo, ó Um prêmio muito bonito Você pode vir aqui Na hora de você equipar seu carro Você pode Então você pode escolher o pneu Ou a roda, tá Então ela vai tá bem aqui, ó Beleza Então você pode tá equipando Custa 10 mil pra você estar equipando As suas rodas Do seu carro Pode escolher outras molas E é isso A gente equipou ali Depois que for usar o carro Ele vai tá aparecendo Então é isso Bora pro próximo egg Beleza Muito rápido Ó, corrida também Tá, tá aqui, ó Troféuzinho Tá vendo, galera, ó Então você já aproveita E olha que vai ter Outros eggs por aqui perto Beleza Então aqui na corrida de rua Pronto A gente pegou Próximo Rapidão Próximo aqui é na Delegacia aqui de polícia Ó Vou acelerar aqui, ó Tomei o troféu Tá vendo aqui, ó Quando você estiver aqui perto Da delegacia aqui da polícia Você pode vir aqui E tá pegando o troféu Próximo Bora lá rapidinho Beleza Já peguei daqui Deve ser um cone aqui Ou um troféu, tá Então eu acho que é troféu Tá vendo, ó Tá aqui no primeiro lugar Tá vendo Aqui é na corrida também Beleza Essa corrida aqui Você já sabe onde é É só vocês virem E pegar o egg aqui mesmo Beleza Então Próximo Ó, agora tô mais rápido, né Outra corrida Que tem outro troféu Tá vendo aqui Outra corrida aqui, ó Onde é no túnel aqui, ó Tá vendo Mais ou menos isso Bem por aqui assim, ó Localização Perto de outra corrida E é isso Vamos lá Próximo Rapidinho Outra corrida Vixe, toda corrida Que vocês tiverem, galera Vocês vão encontrar Os ovos aí, tá Os eggs aí, beleza Então Mais outra A gente já pegou Essa daqui é Perto dessa aqui, ó Tá, vamos pular aqui Pra vocês verem Tá vendo Então tem corrida ali Corrida ali Corrida aqui Vocês vão encontrar um ovo Beleza Então o próximo Tá aqui escondidinho aqui, ó Perto do navio Do navio já tem aqui, galera Como vocês podem ver, ó Escondidinho aqui, ó Tá vendo Onde vocês iam pegar Eu tô mostrando aqui Nos edifícios, beleza Então o próximo aqui A gente pode estar pegando Vamos pegar rapidinho aqui Pronto Vamos pro próximo rapidão Beleza Mais outra Já pegou aqui, ó Ele tá aqui dentro, ó Galera Peraí Vamos sair aqui pra fora Ó, perto do navio também Local de armazenamento, né Então vocês podem entrar aqui Que vocês vão ver ele Bem no cantinho aqui, tá Às vezes você achar Até outros por aqui Só você dar uma voltinha Você vai conseguir achar Beleza Bora pro próximo rapidinho E o próximo tá aqui Também perto do navio É, galera É muito fácil, velho Muito ovos espalhados aí Muito fácil, tá Então bora pro próximo Aqui é o que eu falei Do peixe, né Aqui é os peixes Tá vendo, ó Então tá aqui perto do navio Galera, ó Nessa reta aqui Você pode pegar o peixe Beleza Então vamos pegar o peixe aqui Tá tudo perto do navio As coisas Outro O outro já tá um pouquinho Mais longe, ó Do lado da roda gigante Você vindo de carro aqui, ó De carro dá pra andar aqui, tá Tô muito rápido aqui, velho Olha isso Pronto Peguemos aqui mais um peixe Na reta da roda gigante Aqui também É na água aqui, ó Pode andar que você vai achar Um bocado de peixe aqui Espalhado aqui, tá Bora pro próximo aqui Beleza Outro peixe Esse aqui já fica aqui Meio que, ó De barra da ponte Vou ver aqui qual local, ó Tá vendo aqui Eu não sei se dá pra vocês Perceberem aqui O local exato, né Mas é fácil, ó Perto das corridas aqui, galera Pode ver que tem corrida aqui, tá Então a gente já pegou quantos A gente já conseguiu aqui 44 de 100 Meu Deus do céu É muito, ó Mas não precisa de 100 Pra desbloquear tudo Só precisa de 90 Pegou 90 Você já tá cumprindo aí A média pra desbloquear os carros, tá Então bora pro próximo rapidinho Próxima localização A gente pegou aqui um peixe Outro peixe que a gente pegou E o local é esse aqui, tá Perto da cachoeira Ó, tipo aqui no rio, galera Assim, ó Você pode tá achando Um monte de peixe Só você tá andando aqui, beleza Então o próximo Outro peixe Perto aqui, como eu falei pra vocês Perto da cachoeira aqui Você já vai ver outro, tá vendo, ó Perto da cachoeira Vocês vão conseguir ver outro aqui Beleza Então bora lá rapidinho Próximo Aqui já é outro lugar secreto Já peguei aqui É, outro local secreto aqui Vamos sair aqui Levanta, filho Beleza Vamos pular aqui pra gente ver Então fica aqui nesse local, galera Ó, tá vendo aí Marcou certinho Esse local aqui Você vai ver o buraquinho aqui Já vai entrar pra pegar esse egg Beleza Então bora pro próximo rapidão Próximo egg Mais um local aí secreto Que é o local de bandido aqui É, parece que é um Olha isso Nossa, cheio de dinheiro aqui, galera Saco de dinheiro Joias Diamantes Tem tudo aqui, tá Então a gente vai pegar aqui Esse local aqui Do local de bandido aqui Que os bandidos se escondem Agora pra entrar Ah, tem que abrir, ó Abriu, beleza Então tem uma portinha aqui, né, galera Olha que da hora Onde a galera se esconde aí, ó Então muito bom Localização É bem perto da onde a gente A gente conseguiu entrar, né Tem outro local por aqui Que a gente Que a gente entra, né É aqui, ó Tá vendo, ó Ó, galera Tem um cara aqui Deixa eu pegar o carro do cara Quer ver, galera Pegou o carro do cara Vamos ver Deve ter um cara aqui, ó Pera aí Vamos pegar o carro dele Vamos sair Olha ele lá, ó Quer ver? Olha lá Desativou o carro Ele nem imagina Que eu corro mais Que esse carro aqui, ó De pé Olha que da hora, velho Ele tá querendo que eu sente Tá vendo, ó Mas beleza Então tá aqui a localização Do outro E é isso Bora pro próximo egg Pronto Próximo egg É aqui, galera Reto na cachoeira Você pegou aqui Bem perto da cachoeira Já pode subir E pegar o peixe aqui, ó Que já tá meio que descendo aqui Só que ele empacotou aqui Tá vendo, ó Beleza Próximo Vamos lá rapidinho E o próximo também Aqui é no rio Tá vendo, ó Vamos pular aqui pra vocês Vê a localização Não tô conseguindo pular mais alto É porque Vamos clicar de novo Beleza Agora eu consigo E é isso Ó, perto da cachoeira também, galera Tô falando pra vocês Que tem tudo aqui na água Aqui, ó Tá vendo Então bora lá Perto da cachoeira Mais outro aqui É perto da cachoeira Não, esse aqui não Esse aqui já é Ó, aqui você já consegue ver aqui, né Tem uma Como se dizer Essa ilhazinha aqui no meio Tá vendo Debaixo da ponte É isso Muito fácil Mais um peixe aqui Você já consegue tá pegando, tá Um próximo Mais outro peixe aqui Onde é o local desse aqui Esse aqui é perto do Do barco também Tá vendo, ó Do navio ali, tá Do navio de carga Beleza Então peguei Bora pro próximo Quase que pula, galera Mas consegui aqui Parar antes Esse aqui é perto das casas Aqui, ó Tá A gente mora aqui na fazenda E tal Etc Mais ou menos Só o local aqui Perto de corrida também É isso Muito fácil Próximo Local esconderijo Esse, galera Ó, esconderijo Com vocês vêm aqui, ó Vamos ter uma escadinha Tem uma saída aqui A gente sai É outra entrada aqui, tá, galera Outra entrada, ó O cara da Chip Tyco Agora botou um monte de entrada Que eu nem sabia Que tinha essas entradas aqui, tá Então vocês viram aí, ó A pediu perto do posto, tá, ó Perto do posto, tá, galera Então tem até uma caixa ali Como vocês podem ver É isso Bora pro próximo WEG Próximo WEG aqui É no posto já Como vocês podem ver, ó Tem um bandido aqui Já no posto Querendo roubar aqui O posto de combustível É o posto mesmo, né Aqui Essa caixa aqui é pra quê? Vamos pegar essa caixa aqui Beleza Vamos pegar Peguei Nem pra aqui Em algum lugar Então bora pro próximo WEG Tá aqui Tá aqui o próximo WEG Localização pra vocês, ó Tá vendo aqui Marcou certinho a localização Perto das casas também Perto do posto também, tá Perto do posto aqui Você vai ver na pista Que você vai andando red Então beleza Bora pro próximo O próximo é nas casas aqui também, galera Ó Tá vendo aqui Perto do posto também Você vai ver de longe Onde já tem outra aqui, tá vendo É tudo espalhado aqui É um monte de WEG aí, tá Perto do posto Pronto Aqui mais um local secreto Esse aqui é o WEG do mal, né Tem até uma lava Será que queima? Nossa Acabei morrendo, galera Então queima Eu não posso Eu não posso pular errado não Pior que eu tô pulando muito alto Tá vendo, ó Tô pulando muito alto Agora complicou pra mim, galera Ó Só se eu passar reto Nossa, consegui Não Cai bem na hora Como assim, velho Vou passar reto de novo Isso Boa, garota Vamos pegar logo E cair fora daqui Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui A frente Deixa eu só pegar esse WEG Peraí Aí, beleza Opa Aí, pronto Peguei Agora a gente vai rapidão de novo Beleza Está indo aqui Olha lá, o carinha vai fazer o parkour Você vai fazer o parkourzinho ali A gente pega a motinha do cara E cai fora É mais ou menos Agora a gente tem que levar o caixote ali, né galera Ó Vamos vir reto aqui, ó Vamos lá Rapidão A gente tem que fazer essa entrega, ó Quer ver o carinha sair pra fora, galera? E ver que não tem o carrinho Aí ele vai resetar E eu vou ficar de pé Quer ver, ó Vamos lá Vamos rapidão, ó E corre, hein E corre o carrinho aqui, galera, ó Vamos lá Entrega rapidão Beleza, beleza Qual é o local, hein É longe, hein Se for muito longe Eu não vou lá, não, galera A gente tem bastante regra pra pegar ainda, hein Vamos vir rapidão Beleza Vamos seguir aqui, ó Estou quase chegando, hein A motinha do cara Quase chegando no local aqui Exato É por aqui, galera A gente tem que entregar, ó Opa Vamos subir aqui Ih, rapaz Estou barbeiro, hein Estou barbeiro Opa O cara tirou, ó O cara tirou Mas é que eu de pé Eu consigo entregar muito rápido Quer ver, ó Vou entregar aqui Ganhar um prêmio Só deixar o caixote aqui Só isso Entregar Entreguei Beleza A gente vai ganhando dinheiro também Entregando esses caixotinhos Então é isso Bora pro próximo egg Próximo egg na pista aqui, ó Já peguei Tá Vamos pular aqui Cadê? Jump Speed jump Acho que se eu entrar no carro Eu perco aí Meu speed jump Ó Vocês podem ver que tem um egg aqui Tem outro egg ali E é isso É aqui na pista, tá, galera A localização aí pra vocês Pra quem não sabe Tá Todos os eggs espalhados aí Próximo Rapidão Beleza É Tá aqui, ó No mesmo caminho Tá vendo? Perto do deserto Ó Os matos verdes Onde vocês foram andando aqui Perto das casas Tá vendo? Já tem um monte, galera Tem uma ali Tem outra aqui Já tem outra aqui E é isso Só a gente pegar A gente já desbloqueou o carro Olha isso Olha que carro top, galera Mais um prêmio aí desbloqueado E é isso Bora pro próximo Rapidão Próximo é esse aqui, ó Localização Já peguei E tá aqui, ó É o mesmo local, tá, galera Fica tudo perto aqui, ó Tá vendo? Tem um monte de egg aqui Como vocês podem ver É só vocês saírem pegando aí Então o próximo Próximo é o deserto aqui, ó Tá vendo? Deserto Aqui nesse local aqui Escondidinho aqui atrás dessa pedra aqui E tem a pista de corrida aqui Tá vendo? Então Mais ou menos isso, ó Tá bem escondidinho Então bora pro próximo rapidão E o próximo é mais outro lugar aqui Escondido Que é o labirinto Ver se eu consigo sair aqui rapidão Pra mostrar pra vocês Ó Labirinto de novo, galera Onde tiver labirinto aí Vocês vão entrando aqui Eu não sei nem pra onde é que sai aqui, ó Tá? É mais ou menos isso O local que vocês acharem Eu não consigo sair Rapidão Vamos ver aqui, ó Consegui sair, tá, galera? Ó o local aqui Tá vendo aqui, ó Nessa montanha aqui Ó o tanto de egg, velho Tem um monte de egg Uma ali, outra ali, outra ali Tem um monte de egg espalhado aqui Então Vocês viram a localização Perto das casas aqui Outro egg ali Mais ou menos isso Então bora lá Eu posso correr e pegar também, né, galera? Eu posso vir aqui, ó Fica até melhor pra vocês verem A localização dos egg, ó Tem esse aqui Tá vendo o coelhinho aqui, ó Vindo bem nessa direção Aí peguei, ó Aí eu vindo aqui, ó Vamos lá Opa, bati aqui Ó Tem outro egg aqui, tá vendo, ó Já fica bem pertinho, ó Tem um aqui embaixo Tá vendo, ó Então vocês podem pegar Esse aqui também Beleza Tomara que eu não endode aqui O script, né Então vamos pular aqui Ó Nossa, tem um monte, galera, ó Tudo pertinho aqui, tá vendo, ó Então fica até melhor Pra gente acelerar esse aqui, ó Vamos vir aqui rapidão Beleza Então peguei o próximo A gente vem aqui na frente Já tem outro, ó Ó, tem outra ali, tá vendo, ó Vou fazendo isso aqui, galera Até... Oxe, cadê eu? Tá ali, eu fiquei Fiquei preso na moite aqui Então mais outra aqui Rapidinho Vocês estão vendo a localização, né, galera, ó Então já tem outra aqui, ó Perto da casa Nossa, tem dois... Não, é esse aqui Peraí, porque é uma placa Peraí Beleza, tá vendo, ó Ah, tá, aqui, ó Fica mostrando aqui Que é casa, tá? Vem fazendo aqui Então a gente pegou mais outro Então a gente tem outra aqui É outra aqui, não Aqui é placa, né Aqui é a plaquinha na casa Deixa eu ver Tem outra ali, ó Tá vendo, ó Localizações Tudo no mesmo caminho, tá, galera Tem mais outro Beleza Vamos pegar aqui Quanto que a gente já pegou? A gente já conseguiu pegar 69 Falta mais ou menos 20 Pra gente completar, ó Tem mais outro na minha reta Tudo na reta, tá, galera? Olha que top, ó Tá vendo, ó Só vocês virem aqui nessa reta aqui Perto da cachoeira também E pode tá pegando Beleza, peguei Ó, o cara tá pegando os peixes lá Olha o helicóptero dele ali, ó Muito top, né? Vamos ver se a gente consegue ver mais algum por aqui Eu acho que aqui a gente não consegue ver mais É isso Agora é só a gente pular pra próxima etapa Vamos pular mais outro aqui Beleza A gente entrou aqui no outro larva, galera Em outro lugar secreto que tem larva, tá? Vamos ver se eu consigo sair aqui rapidinho Não! Acabei morrendo Mas é aqui, ó Aqui é a saída Aqui é a entrada, no caso Então tá aqui também Perto das montanhas Beleza É perto onde a gente tava, né? A gente tava bem ali, ó Então, top demais, galera Local marcado com sucesso pra vocês E eu, nossa, tô pulando muito alto, velho Ó, acho que tem um egg bem ali, ó Vamos dar uma olhada aqui Ó, tá vendo aqui? Mais um egg aqui, ó Rapidinho a gente chegou Fica até mais fácil pra vocês, ó Então a gente pegou aqui Vamos ver aqui qual o próximo local que a gente pode ir E a gente pode pegar, tá vendo, ó Acho que se eu tivesse feito assim, galera Tinha sido até mais fácil pra vocês também, né? Então, ó A gente pode pular E achar um egg aqui Deixa eu ver se eu consigo ver eggs aqui Espalhado aqui Parece que agora não A gente vai ter que ir pelo script mesmo, tá? Pelo script aqui, ó Quem quiser o script, galera Pode me chamar no PV do Discord Que eu mando pra vocês, tá? Por conta de risco de vocês aí, tá? Então o próximo egg Tem aqui um local que eu nem sei onde ia Peguei o egg E vamos sair aqui, peraí Bugou, galera Peraí Cadê o local? Ah, tá saindo aqui, ó Então É perto do rio aqui, ó Dentro do... Dentro, né? É dentro do rio, galera, ó Dentro do rio Tá vendo aqui, ó Vocês vão vir aqui no canto E vocês conseguem entrar aqui, ó Muito irado, né? Então, ó Vou mostrar pra vocês a localização certinha, ó Tá vendo? Vocês vão vir aqui Outro egg ali, ó Então vocês vão descer aqui nessa pista Vocês vão descer nessa... Bem no cantinho ali E vocês vão encontrar, ó Então a gente encontrou aqui Beleza? Rapidinho Como vocês veem aqui, ó Muito fácil Muito simples Vocês vão vir a portinha aqui Vocês vão conseguir entrar Caminho aqui exato Bem perto de onde a gente tava também, né? Vocês viram que a gente passou por aqui É isso Tem mais outro egg aqui, galera O mesmo caminho Beleza? Tá aqui o egg Rapidão A gente já pega Pronto Local exato desse aqui também Né? Muito bom Então, vamos pro próximo, ó Onde ele tá quase Nossa! Pulou dois, galera Acabei pulando Pulei um num caso Mais outro Três eggs Eggs que a gente acabou pulando Aqui tem um local que é o peixe, né? Deve ser peixe aqui, ó Então tá aqui mais um local de outro egg Tá? Acabei pulando outro, né? Desculpa aí, galera Mais uma vez Eu não Aqui não Aqui é placa Então a gente já passou por aqui, ó Então aqui do lado Vai ter outro egg, tá? Então vou clicar aqui mais rápido Beleza? Cliquei A gente já conseguiu pegar E aqui é perto do deserto, galera Vocês podem olhar aqui que vai ter, tá? Vocês podem andar aqui, ó Sempre vocês vão achar egg aqui perdido por aqui, tá? Porque a gente já pegou um monte por aqui, ó Perto da corrida aqui também Beleza? Então é isso Vamos pro próximo Quanto que a gente já pegou? A gente conseguiu 78 Quase Falta 12 pra gente conseguir aí Desbloquear, tá? Então bora pro próximo Mais outra aqui, tá vendo? Escondido aqui perto da corrida também Escondido aqui atrás dessa pedra Como vocês podem ver Tá vendo aqui, ó Pedrona Corrida Beira de praia É mais ou menos isso Jogo top aí, né, galera? Esse carro do Chip Taiko Então bora pro próximo aqui rapidão Beleza? Atrás da pedra aqui também A gente já conseguiu pegar É isso, galera Tá vendo, ó O bom, galera Que mesmo que as vezes acontece De eu pular sem querer Mas é sobrando, tá, galera? Aqui ele marca 100 eggs Mas até 90 você já desbloqueia Os carros, tá? Os seus prêmios aí Então falta mais 10 Pra gente desbloquear todos Eu posso mostrar Todas as localizações Pra vocês Pra compensar As que eu perdi, tá? Então pro próximo local Beleza Nossa, apareceu um carro Aqui do meu lado Aqui, ó Então outra pedra aqui, galera, ó Vendo aqui tem um carinha Que tava pegando aqui E acabou esquecendo o carro Outra localização, galera É aqui, ó Como vocês podem ver É... Pera aí, perdi o jump Agora sim Eu entrei dentro do carro sem querer Não sei como É perto do... Aqui é o que, galera? Aqui é um banco Aqui, não sei Então tá aqui A localização desse, ó Perto da pracinha aqui Tem um carro dourado aqui Beleza Já peguei Vamos pro próximo rapidinho Beleza Mais outro aqui, ó Vou mostrar a localização Pra vocês Aqui certinho Galera, agora Essa concessionária aqui É muito top, velho Então tá aqui, ó Tem um rio Cachoeira aqui, ó Vocês vêm direto Nesse caminho da água aqui Tem um egg aqui É só vocês pegarem E tchau Beleza Peguemos aqui mais outros Perto aqui Deixa eu ver aqui Qual local aqui, ó Atrás aqui Atrás do rio Tem a ilhazinha aqui, né? Vocês vêm aqui, ó Vocês vão pegar aqui Muito fácil, tá, galera? Tá o caminho mais ou menos Acho que dá pra vocês saberem aí Tá certinho, beleza? Só olhar certinho no mapa Vocês vão conseguir ver, tá? Muito bom, ó Tá vendo? Então é isso Bora pro próximo Tá aqui o próximo Peguei já A gente pula aqui Pra vocês verem a localização Também perto aqui Da onde a gente encontrou o outro, ó Tá vendo aqui, ó Pertinho aqui Tem a praia aqui, né? E vocês vão vindo aqui, ó Vocês vão conseguir achar aqui Perto de outro local De posicionária, beleza? Próximo local, galera O outro local Já peguei aqui o Egg Beleza? Ó, perto do Perto do naviozão de carga, né? O naviozão aqui de carga Beleza? Muito top também Perto da onde Tem os outros Que a gente tava pegando na estante Então bora pro próximo Próximo aqui é o... Vamos pegar aqui logo Próximo aqui é isso aqui Galera, ó Perto da roda gigante, né? A maioria tá tudo por aqui Perto da roda gigante, tá, galera? Então próximo Próximo aqui Vamos ver esse aqui Já peguei Esse aqui fica perto Ó, galera Vê aí o local aqui Perto da ponte Praia também Tá? Então tá aqui Localização perto da roda gigante também, tá? Só que é desse lado aqui Beleza? Perto dessa pedrão aqui, ó Próximo Mais outro aqui, ó Perto do... Da roda gigante Mais só de gigante É aqui mesmo, ó Vendo? Você vem por aqui, ó Então você pode tá vindo de lá Ó, vindo de lá Você vem por aqui Você vai passar aqui E vai achar o egg aqui, tá? Então, muito fácil Beleza? Então bora pegar rapidão Levanta Me der de preguiça Eu sei que você tá cansado Mas você consegue Vamos lá Mais outro Quanto que a gente já pegou, ó? Essas aqui ficam debaixo das pontes, tá? Então vamos ver quanto que a gente já pegou aqui 89 Mais um A gente já desbloqueou o outro carro Né, galera? Então vamos pegar logo, ó Beleza Mais um prêmio aí desbloqueado Então a gente já conseguiu aí pegar todos os prêmios, tá, galera? Isso aí Vocês viram que Eu conseguiria muito rápido Mas eu queria mostrar as localizações pra vocês Eu vou tentar mostrar a localização desse aqui, ó É dentro, tá? Dentro aqui, ó Vocês podem entrar Vocês vão vindo de carro aqui Vocês vão conseguir achar, tá? É muito fácil Muito simples Eu corro mais do que um carro aqui, ó Ó, muito fácil, tá? Capaz de você encontrar dois ou três aqui, tá? Porque tem uns locais aqui também Que a gente pegou um monte, ó Tá vendo? Muito simples e muito fácil também Que é o local dos bandidos ali, galera Cuidado, hein? Pronto, bora pro próximo Rapidinho Ó, o próximo aqui também É dentro do Deve ser outro caminho aqui já, né? Ó, já deve ser outro aqui Ó, tá vendo aqui, ó Esse outro é desse lado aqui, tá? Muito top também Beleza? Acho que vocês já conhecem esse lado aqui também Pra você entrar lá dentro Já vai tá pegando, tá? Então, esses aqui, galera É de bônus, ó Outro Acho que deve ser mesmo o caminho, né, galera? Então, esses localizações que eu tô mostrando pra vocês É de bônus aí Por ter pulado três, né? Então, outro, ó Tá vendo? Você entra nesse lado Você sai no outro ali, ó Então, você já vai encontrar aí dois ou três No mesmo caminho, tá? Então, muito fácil também Ó, tá vendo? Todos no mesmo local, tá vendo? Mesmo caminho Só vocês indo aí Vocês vão tá encontrando aí Muito fácil, tá? Só que tem vários locais que tem Tipo essas pontes aqui, tá? Ó, tá vendo aqui, ó Perto da corrida Corrida rosa aqui Pra vocês entrarem Vocês vão tá pegando Beleza? Muito fácil É porque é grande, galera Olha o tamanho desse aqui, galera Ele dá a volta muito grande Pra sair do outro lado Então, é isso Bora pra próxima rapidinho Próxima aqui, ó Em cima, tá? Ó, em cima Onde você vai entrar Pra encontrar os outros EG, tá? Tá vendo aqui? Nossa, é muito grande Esse mapa tá muito grande Pegando aqui Você pode pular aqui, galera Pular não, né? Porque eu acho que você não vai conseguir pular desse jeito Mas vocês vão ver aqui na reta Já o outro, ó Então, quanto que a gente já conseguiu? 95 Galera, se eu não me engano O máximo que a gente consegue pegar Com esse script aqui É 98 Então, falta 3, tá? Então, vocês vindo aqui reto Vocês podem ver que tem outro EG bem aqui Pelo menos eu vi, né? Ó, outra aqui, tá vendo? Então, vai ter aí EG sobrando, tá, galera? Vai ter um monte aí de ovo Sobrando aí pelo mapa Pra você tá pegando, tá? Tô pulando aqui Pra ver se eu consigo ver mais algum Mas é isso Então, vamos pro próximo aqui rapidão Beleza, ó Já peguei o aqui Tá vendo, ó Vocês vindo aqui no canto Nos canteiros aqui, ó Vocês conseguem tá Encontrando outro EG Muito fácil também esse, tá? Muito fácil Então, bora pro próximo Cliquei, pulei aqui, ó Vem perto da árvore aqui Perto do posto também Tá vendo? O posto aqui tem um monte, galera É muito EG O que é isso, velho? Perto do posto aqui tem um monte aqui É só você estar dando a voltinha Quanto já foi os 98? Ó Vamos ver se eu consigo Tá achando mais algum Vamos ver Vamos ver Cliquei Ó, teve mais outro aqui, galera Eu achei que era 98 Então, a gente vai conseguir achar o 100, será? Porque eu fiz um teste antes, galera E aí só tem pegado até 98, tá? Então, é isso, ó Perto da árvore aqui Perto da árvore Tem aqui Deixa eu ver aqui Que vocês conseguem ver Perto do navio de carga também, tá? Então, nossa Teve um cara aqui Que teve um acidente aqui, ó Os caras começaram a bater aqui Ó, dois carros de ovo da Páscoa aqui Os caras bateram aqui, ó E foram pegar lá Os EGs lá dentro Então, vamos ver se a gente consegue achar outro Ó, consegui achar Perto da árvore também, tá? Ó, peguei E a gente já desbloqueou Nossa Então, a gente tem que desbloquear o 100, tá, galera? Ó, pra gente ganhar todos os prêmios aí, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Você ganha aqui É... Cadê? Peraí, eu peguei tudo, né? O obtido Ah, então a gente ganha esse, 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 esse E ganha... É tipo um capô Alguma coisa assim, né? Ó, um, dois, três Mas você viu que eu ganhei um capô colorido ali? Eu não entendi Comenta aí, galera O que foi que eu ganhei mais aí De bônus, né? De ter conseguido, ó Não tem mais Egg, eu acho Não tem mais, tá vendo, ó Não vai E é isso A gente conseguiu completar aí, galera Quem gostou desse vídeo Deixa muito like Comenta aí qual foi que eu acabei perdendo aí A localização, né? E é isso Como eu tinha falado pra vocês Eu consigo pular aí muito alto, ó Qualquer edifício que eu quiser alcançar Eu consigo tá alcançando aqui, ó Tipo, se eu quiser pular naquele ali É porque eu pulei antes Peraí, vamos pegar daqui, ó Então, ó Já consigo alcançar aqui, tá vendo? Muito da hora Eu consigo pular até na roda de gigante lá E ficar lá em cima também, ó Vamos pular aqui Beleza, opa Eu consigo, acho que, passar pelo helicópter Trocado o helicóptero Pra gente ver Nossa, tá muito longe, ó Vamos vir aqui na roda de gigante, ó Vamos parar bem em cima aqui Opa, beleza Então, como vocês viram Eu consigo parar aqui De cima da roda de gigante E ficar aqui Quem gostou é desse shinobi aí Tá? Deixa o likezão E é isso, galera Jogo top demais Quem quer mais vídeo Quem quer que eu traga mais tutoriais Como ganhar muito dinheiro Como farmar bastante Que eu posso estar mostrando aí Tem script pra isso também É isso, galera Se você curtiu, deixa o like Se você não curtiu, comenta aí também Tá? Você é livre pra falar qualquer coisa É isso, galera Vídeo insano demais Valeu, é nóis Tamo junto Fui